Então vamos começar a nossa aula de hoje Agradecendo a Deus por mais um dia de vida Agradecendo a Deus pela nossa saúde Pela saúde da nossa família Por tudo que ele faz por nós Vamos agora então fazer a nossa oração Cinco dedinhos nessa mão Outros cinco aqui estão Vou juntar os meus dedinhos Pra fazer uma oração Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje Abençoe o papai, a mamãe E todos nós E todos nós Faça de mim uma boa criança Educada, obediente, inteligente e mansa Em nome de Jesus, amém Boa noite, amiguinho Hoje é dia 25 de novembro de 2020 Ontem foi terça-feira Então hoje é quarta-feira Quarta-feira Hoje é quarta-feira Que dia mais feliz Quantas coisas bonitas Jesus fez Por mim Dó, ré, 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 ré Só pra mim Mi, 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 dó, ré, mi, fá Tá, tá, tá Boa noite, Gregori Boa noite, Helena Boa noite Boa noite Tudo bem, amigo Tudo bem Então tá jóia Então vamos agora fazer a nossa chamadinha Vamos lá Eu vi a Sofia e Helena O Gregori lá na porta da escola Esperando a Milena Pra brincar de bola Os quindolelê Os quindolelê Lá lá Eu vi o Gregori lá na porta da escola Esperando a Tchá-tá-tá Pra brincar de bola Os quindolelê Os quindolelê Lá lá Muito bem Agora nós vamos contar Quantos amiguinhos estão participando da nossa aula hoje? Então vamos lá Um Dois Três Isso mesmo, Sofia Três amigos Três dedinhos de uma mãozinha só Vamos então bater três palmas Bem animados Um Dois Três Muito bem Agora A Tchá-tá-tá vai falar pra vocês O nosso versículo dessa semana Que diz pra nós assim Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios Tá lá na nossa Bíblia Em Salmos No capítulo 90 Versículo 12 Boa noite Estela Boa noite Boa noite Boa noite Então tá dizendo pra nós Que a gente precisa Aprender a contar os nossos dias Aprender a ter calma Ter paciência Fazer as coisas devagar Não é mesmo? Pra as coisas darem certo Então tá dizendo pra nós Que quando a gente age assim O nosso coração encontra sabedoria O nosso coração fica um coração Feliz Um coração sábio Bondoso Paciente Porque a gente aprendeu a fazer as coisas Com calma Com paciência Muito bem E o nosso princípio pra hoje É o princípio da soberania Que diz pra nós Que Deus é soberano Sobre todas as coisas Então a gente aprende Que Deus Ele cuida de todas as coisas Ele está no controle De todas as coisas Ele nos protege Cuida da nossa saúde Por isso que a gente faz oração E aí a gente agradece a Deus Pela nossa saúde Pela nossa família Porque ele cuida de tudo isso pra nós Não é? E a gente aprende que tudo é Deus Que nos dá Não é verdade? Muito bem Agora Nós vamos hoje Relembrar as vogais Que são as letrinhas do nosso alfabeto E elas tem o nome de vogais E todas as outras Que não são as cinco vogais São consoantes Então agora nós vamos relembrar essas letrinhas Boa noite Nayara Boa noite Boa noite Boa noite As vogais São cinco Pedrinhas Que nós vamos ver agora São as letrinhas A E O E I O O O I Então Essas são as vogais Cinco letrinhas do nosso alfabeto Agora a Tia Tatá vai colocar pra vocês Um vídeo E nós vamos ver algumas palavras E figuras Que começam com essas letrinhas Que são as vogais Então vamos assistir Vamos ver se vai aparecer Esperar um minutinho Apareceu pra vocês Então vamos prestar atenção Nas letrinhas E nas palavrinhas Que começam com essas letrinhas Vamos Espera aí Vamos lá. Aéreo, aéreo, a de aranha, a de anel, a de aranha andando no anel, aéreo, aéreo, e de elefante e de espinafre, e de elefante comendo espinafre, aéreo, aéreo, E de iguana, e de igreja, e de iguana passeando na igreja Aéreo, Aéreo Ó de ovelha, ó de orelha, ó de ovelha berrando na orelha Aéreo, Aéreo Ó de urubu, ó de uva, ó de urubu, formando sobre as uvas Aéreo, Aéreo A de aranha, a de anel, a de aranha jantando no anel Aéreo, Aéreo E de elefante, e de espinafre, e de elefante comendo espinafre Aéreo, Aéreo E de iguana, e de igreja, e de iguana passeando na igreja Aéreo, Aéreo Ó de ovelha, ó de orelha, ó de orelha, ó de ovelha berrando na orelha Aéreo, Aéreo O de urubu, o de uva, o de urubu, formando sobre as uvas Aéreo 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 E u, e vimos algumas coisas que começam com essas vogais Com essas letrinhas Então agora, a Tia Tata vai falar as vogais, vai mostrar aqui pra vocês E vocês vão fazer aí a boquinha das vogais, tá? Com o sonzinho, não precisa abrir o microfone, tá bom? Pra gente ver o sonzinho de cada letrinha Então vamos lá, ó A Quando a gente fala uma palavrinha com A, isso aí, é o bocão A Muito bem E agora? E Isso aí, Estela Muito bem, amigo E agora? I I I Yes O Isso, a boquinha, ó, parece até um O na boquinha, ó Ó Isso aí E a última? U U U U faz um biquinho U Muito bem E aí, a Tia Tata pediu pra vocês terem aí Objetos que comecem com as vogais Com A Com A ou com E Com I Com I Com O E com U Vocês têm pra mostrar? Sim, Sofia? Então pode começar, Sofia e Helena Tem U Tem U Tem Uva 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 começa com qual letrinha, Sofia? U U Olha o biquinho Olha o biquinho Muito bem U Muito bem, Sofia Mais alguém? Estela U Muito bom, Sofia Óculos Óculos Tente Escova Árvore de Natal Muito bem Então, ó, vamos lá Óculos Começa com qual letrinha? O Óculos Isso aí Escova Eu já falei Muito bem E a árvore? Árvore Árvore Muito bem Parabéns, Estela Muito bom Vamos ouvir agora o Gregory Só um minutinho, Mi Olha, enquanto o Gregory Pode falar E como? Escova Começa com qual letra, Gregory? U O de urso E o Isso Muito bem O urso Começa com U E a escova Começa com U E Tia Tatá Muito bem Tatá Oi, Sofia Ovo Começa com U Não começa Ovo Ó Ó Isso mesmo Ovo Fala aí pra eu ver se vai fazer a boquinha do ovo Ovo Isso, muito bem Mas vai ser igual o Ó É, começa com Ó Muito bem, Sofia Agora nós vamos ouvir a Milena Água 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 Começa com qual letrinha? A Muito bem Muito bem Isso aí, Milena Muito bom Boa noite, Davi Luca Boa noite, Tito Boa noite Agora nós vamos ouvir a Nayara Água 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 Começa com qual letra? Água 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 Bora Com qual letra? Isso como? Como é que a letra é? Muito bem Isso aí Ima Ima Começa com a letra? Ó Óculos Óculos Começa com a letra? Óculos Começa com a letra? Ó Isso. E o ímã, Nayara, que você mostrou? O ímã. Começa com o que letrinho? I. Muito bem. O tamanho ursinho. Ursinho começa com? Olha aqui na minha mão, ó. Que letrinha é essa? U. Muito bem. Parabéns, Nayara. Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite. Agora nós vamos ouvir o Davi Luca. Davi Luca, você tem algum objeto com as vogais para você mostrar para nós? Tenho, tia. Pode falar. Abacate. Começa com? Com a letra. Abacate. 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 Ó, letra. Olha aqui, ó, pra tia, Tatá. Que letrinha é essa aqui? Aqui, ó. Eu sei qual é. Você sabe. Muito bem. Espera aí. Letra E. Pode mostrar, ó. Esmalte. 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 Começa com a letra? É. Isso aí. Ima. 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 Começa com a letra? Ima. Começa com a letra? I. Muito bem. Deixa eu te comer lá. O que é, filho? Óculos. Óculos. Começa com a letra? Óculos. Começa com a letra? Qual letra? Espera, mas já sei. Então fala. Qual letra? Óculos. Óculos. Já sei. Então fala, filho. É óculos. Muito bem. Eu estou muito chique de óculos. e a Estela está assistindo a aula aqui logo. Permaneceu. Davi. Ó. Espera aí. U. Tem mais, Davi? U. O uniforme. Uniforme. Muito bem. Começa com a letra? U. Começa com a letra? U. Isso aí. Letra U. Oi, Davi. Minha mãe comprou o produto de infecidade do Natal. Filho, depois a gente conversa. A tia não conseguiu entender, Davi. Minha mãe, ela trouxe o coisa do Natal. Ah. O que é isso? É sim, que vai ficar bonito aí, hein? É, só minha árvore de Natal. Oi. Legal, Davi. Muito bom, amigos. Então, todos falaram. Nós vimos vários objetos que começam com a vogai. Aí, cinco letrinhas, né? É, A, E, I, O e U. Muito bem. Agora, vocês vão fazer para a tia Tatá as vogais aí. A tia Tatá pediu para ter massinha, para vocês fazerem com a massinha. Mas quem não tiver, pode fazer na folha. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira vogal. O que vocês vão fazer aí? É a vogal A. Podem fazer. Tia. Oi, Sofina. Não tem massinha. Pode fazer na folha. Tem uma folha. Pega uma folhinha para você fazer. Não tem problema. Não tem problema. Então, vamos lá. Vogal A. Muito bem, Davi. Letra A. Letra A. Cadê você? Aqui está você. Esse é o A de abelha. Esse é o A de aranha. Muito bem. Parabéns. E aí, todo mundo conseguiu? Próxima letrinha. Muito bem, Gregori. Muito bem. Arrasou. Agora, letrinha E. Muito bem, Sofia. Vamos fazer a letrinha E agora. Letra E. Letra E. Letra E. Cadê você? Aqui está você. Esse é o E de estrela. E de elefante. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Muito bem. Todo mundo de parabéns. Próxima letrinha. E. Letra I. Letra I. Cadê você? Aqui está você. Esse é o I de índio. I de iguana. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Muito bom. Davi, Sofia, Gregory. Arrasaram. Próxima letrinha. O. Muito bem, tela. Letra O. Letra O. Cadê você? Aqui está você. Esse é o I de ovelha. Esse é o I de óculos. Muito bem. Parabéns. Muito bem. E a nossa última letrinha é a letra U. Letra U. Letra U. Cadê você? Aqui está você. Esse é o I de uva. Esse é o I de urso. Muito bem. Parabéns. Muito bem. E aí? Todo mundo de parabéns? Muito bom. Todos fizeram? Terminaram? Conseguiu, Nayara? Sofia e Helena? Muito bem, Sofia. Uma gracinha a letra. Então, vamos continuar. Parabéns para vocês. Agora, nós vamos deixar a folha aí do lado ou a massinha. E vamos fazer a nossa atividade no livro. Na página 52. O número 5 e o número 2 juntos. O número 5 e o número 2 juntos. Já, Tatá vai ler para vocês. É muito bom ter uma família que se comunica logo cedo de manhã, através da oração com o nosso Pai do Céu. Então, veja a oração de Davi. Papai do Céu, eu dormi e acordei, pois o Senhor me sustentou. Cubra os pontilhados das vogais na oração do Davi. Então, aqui está a oração que o Davi fez de manhã. E vocês vão cobrir os pontilhados das vogais. As vogais são as letras do nosso alfabeto que nós acabamos de ver agora. As cinco letrinhas. Para formar toda a oração. Podem fazer. As cinco letrinhas. 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 E aí E aí E aí Muito bem, Milena Vamos esperar um minutinho E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, Gregorio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, Davi Luca Olha, vamos esperar um minutinho E aí 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 Ok, Sofia E aí E aí E aí E aí pensando, o que tá sentindo, não é mesmo? E às vezes a gente se reúne pra conversar, né? A gente conversa, dá risada, não é? Quando é uma coisa muito legal, quando não é tão legal, a gente fica triste, mas tudo através da comunicação. Então, agora, nós vamos fazer a atividade na página 53, é só virar a folhinha. E aí nós vamos ver o que que a família tá fazendo aqui, olha, a Tata vai ler pra vocês. Todas as pessoas gostam de comunicar aquilo que pensam, sentem ou desejam, ou desejam falar. É assim que vamos conhecendo uns aos outros. A família diria, gosta de conversar no café da tarde. Desenhe no espaço abaixo o lugar que você e sua família gostam de estar juntos para compartilhar as coisas boas e também as que não são tão boas. Então, vocês vão escolher o lugar que vocês gostam de estar com a família pra conversar. o que que vocês gostam de fazer, onde vocês gostam de estar, né, pode ser um lugar que gosta de ir, e aí tem que desenhar a família de vocês. Depois vocês vão me contar o que que vocês estão fazendo aí. Podem desenhar, bem bonito. Tchau. 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 Desenhou, Grégory? O Grégory, a mãe segurou diretamente o pé e aí eu machuquei, olha só. O que que é isso, Grégory? É o despregador? É o despregador? É o despregador. E a mamãe, o papai segurou o Grégory. O Grégory não caiu. É o despregador. É o despregador. Legal, Grégory. manipulado. No. É o duplo. É o duplo. É o duplo. É o do record que Мне 202 a pouco Obrigado. Muito bem, Milena, você quer falar o que você desenhou? Muito bem, Estela. Quer falar, Estela, o que você desenhou? Sim, eu desenhei a nossa televisão, passando desenho, desenhei o seu sofázinho, desenhei a eu, mamãe, papai e um pouquinho de cabelo. Então foi isso, papai, desenhei o seu sofázinho. Muito bem, ficou lindo. Obrigado. 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 Tia, terminei. Muito bem, Davi, você quer falar o que você desenhou? Sim. Você gosta de se comunicar onde? Eu comunico. Comunico? Comunico. No sofá. Muito bem. Mas esqueci. No sofá? Não, mãe. Terminou? Não. O que é isso aí que você desenhou? Um carro de corrida. Ah, tá. Estou assistindo a descuidão. Estou assistindo corrida. Aí, Tia. Muito bem, Davi. Ainda eu não acabei de falar. Pode falar. Eu coloquei uma TV aqui para eu assistir os meus desenhos. Muito bem. Ficou lindo o seu desenho. Como é que foi? Obrigado. De nada. Pode falar, Sofia Helena. E aí, Ana? A mesa... Fala direitinho. Aqui tem uma mesa. Aqui tem o papai. Aqui é a mamãe. Aqui sou eu. Muito bem, Sofia. Ficou lindo o seu desenho. Obrigada, Tia. De nada. Muito bom. Milena, não quer falar, Ani? Quer? Mudou de ideia? Muito bem. Pode abrir aí seu álcool. Eu desenhei. Eu, o papai e a mamãe. Lá na sala, no sofá, assisti na televisão. Muito bem, Milena. Ficou lindo. Olha, parabéns. Muito bem. Vou esperar um minutinho. E a gente já continua. Pronto. Muito bem, Nayara. Você quer falar o que você fez? Eu fiz o papai... Para a gente fazer a cena dele, eu fiz a cabeça. Fiz o papai... Eu fiz o papai, o ar, aqui a pizza, aqui a jadeira, está cheio de copo, eu sentada, a mamãe sentada, a Jaqueline. E a gente está lá, a gente está em uma lanchonete, está cheia de água. Eu, a mamãe, a Chia, a Kelly, a bebê, a porta da lanchonete, o papai, e a pizza e o coraçãozinho. Pacto final. Muito bem. Parabéns, Nayara. Muito bom. Nada. Muito bom, amigos. Todos falaram, então? Ó, nota 10, hein? Parabéns para vocês. Vocês estão muito espertos. Muito bom. Agora, para a gente ver quem está muito esperto mesmo, pode deixar o livro aí do ladinho. A Tia Tatá vai mostrar aqui algumas seguras que começam com as vogais. E aí vocês vão me falar qual é a letrinha, tá bom? Pode abrir o áudio e falar. Combinado? Qual é a letrinha que começa? Abre o áudio, fala e fecha para outro amigo falar. Vamos lá, então? A primeira figura que a gente tem aqui é uma abelha. Qual é a letrinha? Pode falar. A. A. Muito bem. Abelha. Começa com A. Muito bem. Vamos para o próximo. Agora a gente tem aqui um elefante. Elefante. Isso aí. Elefante. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Elefante começa com E. E. Muito bem. Mais uma. Índio. Começa com I. 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 Isso aí. Índio. Começa com a letra I. I. A Grévia está mostrando. I. I. Muito bem. Oxê. Aqui eu tenho um elefante. O trombinho. Olha que lindo o trombinho. Muito bem, Nayara. Veio da África. Veio da África. Que chique, hein? Muito bem. Vamos lá, então. A Nayara mostrou para nós um elefante. Que começa com a letra E. Muito bem. Nós vimos um índio. Que começa com a letra I. E agora nós vamos ver uma ovelha. E começa com a letra O. 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 Ovelha. Começa com a letra I. Isso aí. Muito bem. O. Muito bem. Pode falar, Greg. Ovelha. Isso. Começa com a letra O. Muito bem. E por último nós temos uma uva. 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 Começa com a U. Isso aí. U. U. Uva. Uva. Começa com. U. 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 Muito bem. Uva. Uva. Começa com a letra U. U. Muito bem. Parabéns. Todo mundo esperto. Nota 10. Muito bem. E agora, para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, nós vamos cantar a musiquinha da Dona Aranha. Dona Aranha. Quem sabe fazer uma aranha com as mãos? Vamos fazer uma aranha? Então, vamos lá, hein? Nossa, ela vai cantar aqui. Nós vamos cantar. Podem cantar também aí. Vamos fazer nossa Dona Aranha. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Chibum! Já passou a chuva, o sol já vem subindo E a Dona Aranha continua subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Muito bem. Nós cantamos a música da Dona Aranha. A Aranha começa com a letra? A Muito bem. A Aranha começa com a letra? A Muito bem, amigos. Parabéns. Então, agora, nós vamos encerrar a nossa aulinha de hoje. Amanhã, a Tia Tatá espera todos vocês aqui novamente. Combinado? Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Tchau! Tchau, 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 beijo, tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, Tia. Tchau.